A melhor série pós-apocalíptica de zumbi desde o auge de The Walking Dead? Bora ver tudo que sabemos de The Last of Us até agora. Primeiramente, Tato, sobre o que se trata a série? Bom, lindão, assim como no game, a série se passara 20 anos após a quase extinção da humanidade em decorrência de um fungo que transformava as pessoas em espécies de zumbis. Quando Joel, um contrabandista atormentado pelo seu passado, é contratado para levar L, a menina que pode ser a chave para a cura, para uma zona fora da quarentena. E Tato, em que ano e em que local dos Estados Unidos especificamente a série vai se passar? Bom, lindão, no universo da franquia, o dia 26 de setembro de 2013 marca o dia em que o fungo se espalhou massivamente pelo país. Mas como eu disse, a série vai se passar duas décadas após esse acontecimento, ou seja, em 2033. Ah, e quase que eu me esqueço, a série vai se passar na região de Boston. Tato, e você pode dar mais detalhes sobre o lançamento e sobre os episódios da série? Claro, meu lindo, o que sabemos é que a série estará disponível agora no dia 15 de janeiro na HBO Max e ela terá nove episódios com cerca de uma hora cada. Eita, Tato, agora eu fiquei mais ansioso ainda para assistir a série. É, eu sei como é, eu também tô. E se você gostou desse vídeo, curta e me siga para mais vídeos como esse. Valeu!